E como sempre, essa é a palavra oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, já que é a presidente que está falando, e como sempre, vou ser muito transparente e falar a verdade. Há uns dias atrás, uns 25 dias atrás, o nosso diretor de futebol, Anderson Barros, ele me procurou dizendo que tinha sido procurado pelo Dudu, o Dudu informando a ele que tinha recebido uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou muito balançado, que é uma proposta muito interessante para a carreira dele. E aí, essa proposta é a que foi já divulgada, quatro anos de contrato, mais um, dependendo de metas, e um valor de salário superior ao que ele recebe no Palmeiras. E aí, depois, eu soube que, na verdade, quem procurou o Cruzeiro foi o próprio atleta, isso segundo o diretor de futebol, Alexandre Matos. Mas isso eu não sei, porque eu soube pelo Alexandre, que o Dudu procurou o Cruzeiro. Então, quando o Anderson me falou isso há uns 20, 25 dias atrás, eu falei, ok, Alexandre, mas não adianta o Dudu estar falando, eu quero saber se realmente essa proposta existe. Eu preciso de uma proposta formal, não é? Para começar a pensar sobre isso. Porque o Dudu, em nenhum momento, nós tentamos negociar o atleta. Ele tem contrato até dezembro de 25 e nós honraríamos até dezembro de 25. E aí, o Dudu conversou outras vezes com o Anderson, com esse intuito de sair do Palmeiras, ele querendo sair do Palmeiras, conversou com a Bel, então todos nós do futebol sabíamos, né? Há mais de 20 dias dessa movimentação. Sempre deixando claro, quem trouxe essa proposta, quem disse que queria sair do Palmeiras foi o atleta. E aí o Alexandre Matos me ligou junto com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, antes de mandar a proposta, me ligou perguntando, Leila, posso mandar a proposta? Não é que eu não quero mandar nada sem que você nos autorize. Eu falei, pode, pode ser, sabe? E eles mandaram, mandaram a proposta. E aí, eu... Foi semana passada, eu autorizei, pedi para o Anderson... Não foi semana passada, foi agora essa semana, né? Não, semana passada. Eu pedi para o Anderson dar o de acordo na proposta. Então, foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro, tá? Os três. Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta, seria nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro e foi isso que eu fiz. Eu aprovei. O Cruzeiro, ok, também. E aí aconteceu esse embrólio, não é? Que o Dudu disse que ia, depois não ia mais, entende? Mas, formalmente, nós não fomos comunicados, não é? Que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, não é? Eu deu de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também dê de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro.